Na onda do lança vem pra casa do Mandela Pra dar a xereca, dar a xereca vai Na onda do lança vem pra casa do Mandela Na onda do lança vem pra casa do Mandela Pra dar a xereca Da xereca vai Na onda do lança vem pra casa do Mandela Pra dar a xereca, da xereca Tchau, tchau Tchau, tchau